E aquela obra tinha um prazo para fazer, de seis, sete meses. De repente, estourou alguma coisa, eram 250 mil metros de área, em vez de fazer esses 250 mil metros de área, e nesses quatro, cinco meses, tinha que ser feito em 32 dias. Eita, lasqueira. Você pega esses projetos doidos aí, cara. E aí, no meio do caminho, o pessoal chega lá e fala, temos que fazer isso aqui. Aí, para todo mundo... Não tem saída, tem que fazer. Não, para todo mundo, fica todo mundo branco, né? Olha para todo mundo, mas por que, não sei o que... Olha, o porquê a gente discute depois que a gente acabar. Tem que arrumar um modelo para fazer isso. E não estou falando assim que o local estava pronto, né? Você não tinha... Não é que a obra... Olha, aqui está pronto para você. Tinha ainda os barracões de obra, tinha obra terminando, pavimentação. Quer dizer, não era só o jardim, né? E aí, a gente entrou a um esquema terrível, assim, de... Que acabou a gente plantando mil metros por hora. Mil metros por hora. Por hora. Nós fizemos 220 mil metros em 22 dias. Quantas pessoas trabalhando? Nós trabalhamos... Tem a descrição dos números, assim, mas de cabeça foram mais de 100 pessoas, funcionários. Aí, depois, tinha o pessoal mais qualificado, engenheiros, encarregados, equipamento, né? Mas grameiro era uma coisa de louco. A gente já... Era dia e noite, né? A gente já... Vou te dar, eu vou te... Eu vou te dar...